Vocês sabem que é um prazer imenso, uma honra muito grande. A gente vai estar celebrando o aniversário do Rival, mas ao mesmo tempo celebrando uma interação familiar, uma coisa que a gente faz muito em casa. Eu tenho uma história grande com o Rival, né? História muito, inclusive, de fortes emoções. Quando eu fui criado para o primeiro disco ao vivo, não foi o primeiro disco ao vivo, não, foi o segundo disco ao vivo, mas era o primeiro disco ao vivo independente. E eu tive um problema cardíaco e interrompi o show e depois voltei a fazer o show de novo. Amém.